Onde tem esse cara e a cura E o aí é pra cá, a brilhante Onde tem esse cara e a cura E o aí é pra cá, a brilhante E o aí é pra cá Onde tem esse cara e a brilhante Onde tem esse cara e a cura E o aí é pra cá É pra cá, a brilhante Onde tem esse cara e a cura E o aí é pra cá E o aí é pra cá Tchau, tchau. Tchau, tchau.